Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é dando dicas de como fazer sua maquiagem durar mais no verão Começa a esquentar, a gente tem que mudar um pouquinho o nosso estilo de maquiagem Já não pode ser o mesmo do inverno, pelo menos comigo funciona assim Então hoje eu resolvi dar algumas dicas pra vocês E tem um produto nesse vídeo que vai fazer total diferença na sua maquiagem no verão Eu espero que vocês gostem, se vocês estão curiosos pra saber que produto é esse Vem comigo! Então quando chega o verão, o assunto maquiagem se torna um pouquinho mais delicado Mas não é impossível fazer uma maquiagem bonita e que dure no calor Eu sempre recebo queixas de amigas, de conhecidas falando que a maquiagem está derretendo Que não durou, que não sabem que produto usar E hoje eu vou reunir aqui algumas dicas pra vocês De como fazer com que a maquiagem fique mais tempo intacta É lógico que não tem milagre, né? Mas eu acho assim, que fazendo esses passos e adequando os seus produtos Da sua rotina de maquiagem vai dar tudo certo Primeira coisa e muito importante, eu sei que as pessoas não fazem É a preparação de pele antes de você passar uma maquiagem É sagrado na minha rotina, eu começo com a pele limpa Eu coloco uma aguinha termal no meu rosto Eu borrifo primeiro porque ela vai refrescar a minha pele Tem sais minerais, tem agentes hidratantes Ela é perfeita, principalmente pro verão, tá? Então já começa preparando a tua pele pra receber o restante dos produtos E assim, eu sei que muita gente não faz e pensa Ai não, é calor, a minha pele é oleosa, eu não vou passar hidratante Menina, não faz isso porque cria efeito rebote Eu faço, né? Eu ministro cursos de automaquiagem Não sempre, mas eu já fiz alguns aí E sempre pergunto pras alunas se elas usam hidratante E elas sempre me falam a mesma coisa Ai não, minha pele é oleosa, eu não passo hidratante, sabe? E é muito errado Porque o que acontece, se você não hidrata a sua pele A tua pele é oleosa, o que ela vai fazer? Ela vai produzir mais oleosidade pra compensar a hidratação Oleosidade é uma coisa, hidratação é outra É água, a tua pele precisa disso Então o hidratante é muito importante O que você vai fazer? Vai escolher um hidratante adequado pro teu tipo de pele Se tua pele é oleosa, você vai escolher um hidratante em gel Mais leve Porque precisa Então assim, eu tenho os meus hidratantes que eu uso no verão Tenho os hidratantes que eu uso no inverno Os do verão são mais leves, são em gel E não pesam na minha pele Começa a fazer isso, você vai sentir diferença na tua preparação de pele E agora começa a parte do reboco Assim, eu tenho três formas de fazer a minha preparação de pele Tem vezes que eu só gosto de passar um protetor solar Antes, não esqueço do protetor, por favor Protetor solar e um corretivo Ou um protetor solar com cor leve Mas assim, protetor solar com cor eu ainda não achei nenhum adequado pra mim Assim, que eu gosto Prefiro mil vezes passar um BB Cream Que é o que eu mais faço Porque o BB Cream Ele já ajuda Normalmente ele tem um efeito cosmético Então ele vai tratar tua pele Ele tem a cobertura de base E daí ele também tem o fator solar Então ele vai unir vários fatores Vários benefícios num único produto Então você não vai precisar ficar passando muita camada de muita coisa Isso já facilita muito Mas se você é daquela que não dispensa uma base Opte por bases mais fluidas Mais leves Mais líquidas E que tem um acabamento mais sequinho Pra que a tua pele dure mais Digamos assim, eu não uso as mesmas bases no verão e no inverno Porque as do inverno elas são mais hidratantes No verão eu gosto de uma base mais sequinha Mas não pode ser aquele efeito muito mate Então eu opto por essas bases mais líquidas Tipo de conta gota, sabe? Porque elas não pesam tanto na pele Não fica aquela camada muito grossa Elas são bases mais fluidas Então funciona super bem pra mim Vai passar um pó É legal passar um pó Dependendo da base que você usar Pra tirar alguns pontos de brilho Normalmente eu passo nessa região aqui Zona T E já me ajuda bastante Mas eu não gosto de passar muito pó na pele inteira Porque não fica aquela coisa muito seca Então aqui a parte mais importante Da preparação da pele É a escolha dos produtos Escolher produtos adequados Não vai usar uma base mega hidratante Que deixa a pele super brilhante Porque com calor às vezes vai ficar pior ainda Ou bases muito grossas Muito pegajosas Evita isso Menos é mais É muito mais bonito Uma pele mais fresh Sem muito produto Como eu tô aqui hoje É uma maquiagem que eu amo Eu tô com BB Cream Tô com um pouquinho de blush Bastante iluminador Um olho mais iluminado também E tô me sentindo mega bem Muito melhor do que aquele monte de coisa na cara Derretendo, craquelando Aí você vai fazer tua maquiagem Ali do teu jeitinho Como você gosta Com rímel Com delineador Enfim E agora eu vou falar pra vocês Um produto que, sério Fez toda a diferença na minha maquiagem Pra ela durar mais Eu nunca imaginei que tinha um fixador de maquiagem Tão bom assim Já usei vários Até quando eu trabalhava como maquiadora E eu nunca tinha testado um fixador tão bom Com certeza, na minha opinião Dos que eu já usei É o melhor E o que mais trouxe resultado pra mim Que é esse fixador aqui, ó O All Nighter Da Urban Decay E assim, quando você lê a descrição dele Parece que é um milagre, né Eu até falei que não existe milagre Mas ele é quase um milagre pra maquiagem Principalmente agora pro verão Ou quando você vai pra um evento À noite Que você quer que a maquiagem dure À noite inteira Ou um evento até de dia Melhor ainda Porque, né De dia tá quente Sol, enfim Isso daqui Faz a maquiagem, né Ele promete durar até 16 horas Ou mais de 16 horas Não fiquei tanto tempo assim Mas o tempo que eu fiquei Eu juro pra vocês Que a minha pele ficou intacta Inclusive, sombra Essas coisas Ajudou a fixar Mas qual que é o segredo desse produto? Gente Ele é um fixador Que ele funciona pra todos os tipos de pele, tá? Então ele não tem a pele seca A pele oleosa Pra qualquer tipo de pele Quando você espirra esse fixador O jato dele Ele é tão leve Ele é tão confortável Que não vai ficar aqueles pontinhos de água Na tua pele Ele é uma bruma mesmo, sabe? Bem dispersa na pele E você nem parece que você passou um fixador Sabe? Não fica pegajoso Você não sente nada grudando Assim, tua pele fica mega sequinha Mas ao mesmo tempo ela fica confortável Eu tô aqui no site da Sephora E assim, ele fala que deixa a pele impecável Por mais de 16 horas E ele tem um controle de temperatura patenteado E aí que faz a diferença Porque assim, é uma tecnologia Que ela reduz a temperatura da tua pele E não tem nenhum outro spray no mercado Que tem essa tecnologia Então por isso que você Não vai suar no teu rosto Essa tecnologia Ela controla ali Não vai deixar ficar muito quente Não vai deixar tua maquiagem derreter E assim, parece coisa de louco Mas é verdade E não deixa essa sensação de pele molhada Ou pegajosa, né? Eu tô pegando essas informações Aqui do site da Sephora E, gente, a minha pele Ela tá sequinha Só que ao mesmo tempo Eu consigo ver o viço na minha pele Eu consigo ver ela sedosa Ela viçosa Ela não ficou seca Porque antes, assim Eu não gostava de passar muito fixador Porque me dava, talvez Essa sensação de pele mais grudenta Sabe? Porque é tipo um fixador de cabelo Normalmente Esses outros Que tem no mercado E as brumas hidratantes Eu amo Amo, amo mesmo Mas eu gosto de passar Antes da maquiagem E esse daqui Não, gente Ele sela Mesmo A tua maquiagem Então, assim, ó Pra você ir pra um evento Que você vai Sei lá Ficar muito tempo maquiada Pra noivas Que, né Vão ficar horas Lampinha aqui Que eu tirei E também vem uma aqui Não sei por que Vem duas Mas tudo bem Coloca numa distância Aqui, ó Dá uma refrescada Você sente que a pele Fica Meu, dá um geladinho Maravilhoso E Deixa eu até mostrar De perto Pra vocês verem Que não fica gotinhas Ó, você vê a pele Levemente úmida Mas ele seca rápido A pele, ela absorve E sua maquiagem Vai durar por horas Outra informação importante Fala aqui que ele é Oil free Paraben free Então não tem óleo E nem parabeno Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Dessas dicas Se você já usou Esse produtinho aqui Da Urban Decay Me conta aqui embaixo Nos comentários Eu vi que tem poucas resenhas E poucas informações Sobre ele Na internet Mas ele é um produto muito bom Site da Sephora Que vende aqui no Brasil Por que que eu tô com esse produtinho aqui? Estou participando de uma ação De uma campanha Não é publicidade Não tô recebendo din-din Pra fazer isso Mas Eu sabia que era um produto muito bom Testei E estou aqui contando pra vocês Já dando dicas Pra fazer sua maquiagem Durar mais agora no verão Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like De se inscrever no canal De me seguir nas redes sociais Que é o Adre Momento Maquiagem E é isso Um beijo enorme pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau